Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 38 que caiu no vestibular do Colégio Mackenzie 2023 abordando o tema Regra de Três Composta. Eu acredito que esse vídeo pode te ajudar bastante porque eu vou mostrar como resolver Regra de Três Composta num processo bem simples, num macetinho legal. Se são necessários 1.680 gramas de mix de sementes para alimentar 14 calopsitas durante 12 dias, então para alimentar 6 calopsitas durante 60 dias, serão necessários quantos gramas? O primeiro passo para a resolução desse problema é organizar os dados aqui em grandezas. Isso facilita muito. Por exemplo, a gente tem aqui peso, a gente tem as calopsitas, a gente tem os dias, então vamos organizar isso em três grandezas. Peso, calopsitas e dias. 1.680 gramas está na grandeza peso e 14 calopsitas, na grandeza calopsitas, quantidade de calopsitas. E o tempo aqui é em dias 12 dias. E a pergunta é quantos gramas de mix serão necessários para alimentar essas 6 calopsitas durante 60 dias? Então, como eu não sei quantos gramas, eu chamo isso aqui de X. E para alimentar 6 calopsitas, então vai lá o 6 debaixo da grandeza calopsitas. E por último, 60 dias, que vai debaixo da grandeza dias, tempo. E o macete é o seguinte, primeiro você indica a direção do X com a flechinha, pega cada grandeza e compara com a grandeza onde está o X, perguntando o seguinte, se para alimentar 14 calopsitas são necessários 1.680 gramas de mix, para alimentar 6 calopsitas são necessários mais ou menos gramas? Logicamente que é menos, porque são menos calopsitas. Então, a resposta foi menos, você indica a setinha para o menor. Agora vamos esquecer essa grandeza e comparar essa com a grandeza do X. Se 1.600 gramas dá para alimentar as calopsitas durante 12 dias, para alimentar as calopsitas durante 60 dias, gasta mais ou menos gramas? Mais ou menos mix? Obviamente que gasta muito mais, porque são 60 dias e aqui são 12, então gasta mais. A resposta foi mais setinha para o maior. E aí você vem observando, se as setinhas já estiverem todas indicando para a mesma direção, ótimo. Se não estiverem, aquelas que não estiverem, vamos supor que aqui estivesse o contrário, você inverte ela para que todas fiquem na mesma direção. E aí é só passar um risco, aqui no caso passei de verde, de esperança. Simples, simples, simples. Você passa um risco sempre passando do lado do X. Esse risco obrigatoriamente tem que passar do lado do X. Se o X estivesse aqui, ele teria que descer e passar aqui. Se o X estivesse aqui, ele teria que descer e passar aqui, mas tem que passar onde está o X. E aí você pega esse X e diz que ele é igual aos valores que estão colados no risco. Aqui, 1.680, esse também está colado no risco, 6. Esse aqui está colado no risco, produto desses valores, sobre os que estão distantes do risco, 14 vezes 12. Se você quiser fazer essa conta enorme, tudo bem, mas o risco de você errar é muito maior. Eu gosto de simplificar, porque torna o processo mais simples. Por exemplo, vou dividir aqui por 2 e vou dividir o 14 por 2. 1.680 por 2 dá 840. 14 por 2 dá 7. E vou dividir também aqui por 6, porque 6 por 6 dá 1 e 12 por 6 dá 2. Veja que vai só diminuindo os valores. Ainda posso aqui dividir esse 840 por 2 e esse 2 por 2, 840 por 2 vai dar 420 vezes 60, porque no denominador vai ficar só o 7. e 2 dividido por 2 dá 1. E olha que beleza, 42 dá por 7. Então, vou dividir aqui numerador e denominador por 7. 42 por 7 é 6, ou seja, 60 vezes 60 aqui. 7 por 7 é 1 que eu nem uso aqui nesse caso. Então, o x é igual a 3660. 60 vezes 60. Alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus que abençoe a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e espero poder contar com o seu joinha e com a sua inscrição no canal Matemática Simples e Prática. Sucesso! Venha já Estudar Aprender E fazer o seu sonho acontecer Enquanto o seu sonho acontecer Se você se inscreve no Scorpiondios, Eu sou quem E eu estou Sentindo o seu sonho acontecer